Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, olha isso aqui gente, N26, a primeira Fincare no Brasil aí, N26 Brasil, ó o material desse papel aqui é bem legal, não é qualquer papelzinho não, riqueza no último e aqui dentro vou mostrar para vocês que veio, mas não é esse cartão não, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, chegou para mim aqui o novo cartão N26 Brasil, hein? Olha esse cartão que lindo, que é o N26, olha que luxo, esse cartão Gold, ele é um plástico transparente parece um sistema digital mesmo, né? Um formato digital, olha que lindo esse cartão, olha atrás do cartão com o que ele é só tem o chip, o contato, o seu nome e o número do cartão aqui atrás, muito discreto, clean se esse símbolo da Mastercard fosse o da Mastercard Black, seria o luxo do luxo do cartão, mas ele é muito bonito olha isso aqui gente, só que o transparente você não enxerga, né? Literalmente assim, de longe você vê assim, mas eu não consigo ver a frente aqui por ele, tá? Por mais que ele seja transparente mas é muito bonito, tá? O cartão novo N26 Brasil, ele vem com a tecnologia contactless por aproximação o símbolo do Mastercard Gold com a Mastercard, o N26 a marca o seu nome logo acima, esse símbolo do digital o chip é o mini chip, muito legal também e atrás o código de validade, segurança e o cartão porém ele não tem tarja, tá? Ele não tem como passar mais o cartão é somente inserindo o cartão pelo chip ou pagando por aproximação muito top e o número desse cartão ele tá aqui, ó nesse cantinho aqui apagado, tá? muito bonito, diferente desse cartão aqui, que também é muito bonito olha que lindo que ele é Vinicius Insiders, né? Que eram os primeiros cartões eu era o número 1.900, eu sou, né? O número 1.900, ou seja, quase 2.000 clientes na época quando eu conseguia esse cartão do N26, tá? muito bonito mesmo, uma chiqueza danada e aí, gente, eu pedi uma segunda via pra vir esse modelo novo pra mim de presente eles mandaram esse café especial na primeira versão, vocês lembram que eu mostrei pra vocês o que veio olha que legal a validade em 2023 e veio esse material aqui, ó ilustrativo fazendo as pazes, né? pra mim organizar a vida financeira eu vou mostrar pra vocês já já um print pra vocês poderem ver e essa esse encarte também também aqui do artista artista muito prazer aí vem aqui para bora continuar esse esse papo, né? o cartão vem colado aqui aqui vem algumas informações do N26 e esse encarte aqui achei legal, viu? dificilmente um banco manda um material bom como mandou o N26 para os seus clientes, tá? agora deixa eu trazer uma novidade pra vocês o que aconteceu com o N26 o N26 como vocês viram no nosso blog nós postamos no nosso blog altarendablog.com.br informando da mudança dos pontos do livello agora é cashback veja seu Space já rende 100% do CDI a cada 100 reais gasto no seu cartão de crédito N26 você ganha mais 1% use seu cartão N26 e guarde seu dinheiro e aproveite e agora recentemente criamos o nosso blog o nosso mais novo bebê altarendablog.com.br no nosso blog você encontra ali grandes matérias várias informações importantíssimas diariamente para vocês falando de milhas viagens todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo basta você se inscrever no nosso blog altarendablog.com.br em nossa lista VIP você não paga nada e recebe as informações diariamente em primeira mão e tudo isso de graça até mimos como calendário já postamos pra vocês se inscreva lá altarendablog.com.br eu espero por vocês e se você estiver gostando do vídeo não deixe dá aquele like pra gente aí pra ajudar que o canal cresça ainda mais aquele engajamento eu e vocês vocês e eu aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda e se você puder virar membro do canal botãozinho azul aqui você vira membro do nosso canal iniciante pleno amo alta renda sou o black card nossos clientes estão descobrindo um novo jeito de fazer dinheiro render o deles é que cada 100 reais gasto no cartão de crédito fazendo simplesmente o que amam eles ganham mais 1% de CDI nos space já pensou o quanto uma paixão pode render e você que escolhe usar seu cartão de crédito e fazer seus space ganhar até 200% de CDI todos os dias úteis pode ser com compras do dia a dia com viagens dos sonhos ou como quiser somos uma fincare queremos te ajudar a ter uma vida financeira mais saudável para participar é só fazer compras no crédito a cada 100 reais pagos na sua fatura você ganha 1% de CDI no próximo mês e aqui no space então no caso o valor da minha fatura é 4.600 então eu vou ganhar 46 reais teoricamente do valor aqui junto ao space o legal é o CDI deles que está pagando bem 146% de CDI agora se eu coloco por exemplo aqui no CDI deles por exemplo vamos falar mil reais vamos pegar aqui mil reais se eu colocar mil reais no space então olha que legal quanto eu ganharia até 9.999 rende aí esse valor que eu estou mostrando de 146% de CDI a partir de 10 mil ou mais aí começa a render só 100% de CDI tá bom aí gente eu vou fazer agora o que mostrei para vocês que está rendendo aí dependendo do valor até 200% de CDI junto ao N26 muito bom top demais agora eu vou desbloquear esse cartão porque ele está bloqueado ele veio bloqueado eu vou desbloquear ele aqui agora com vocês mas deixa eu mostrar para vocês como é o meu aplicativo antes para vocês terem noção de como é o meu space então olha dá uma olhadinha na minha fatura aí eu estou mostrando os valores para vocês meu limite disponível é 2.300 tá o cartão está como pendente aqui meu limite está 4.300 na verdade 4.300 e vencimento da fatura de 25 vence dia 5 de outubro eu estou usando para conhecer um pouquinho sobre o N26 tá então por isso eu estou usando esse cartão para poder mostrar para vocês se realmente vale a pena se não vale se é vantajoso ou não é no entanto de cara eu tenho 189 de saldo no space rendendo a conta principal você pode criar os space aqui por enquanto falta muita coisa na conta do N26 ainda tá mas é um cartão se você comparar ele com outros cartões 1% de cashback a cada 100 reais que você gasta vale muito a pena ainda mais não tendo idade vem um cartão bonito também por sinal deixa eu desbloquear para vocês verem aqui como que o cartão aparece ele aparece como pendente igual eu estou mostrando ativar o cartão então eu vou colocar aqui agora os 4 últimos dígitos do cartão eu tenho que apagar aqui senão eu não consigo mostrar para vocês os 4 últimos dígitos e ele pede a senha para desbloquear também cartão ativado olha que legal fica aparecendo essas confetezinhas assim ó tá bonitinho deu certo o cartão é editativo olha lá que legal ele solta o confetezinho deixa eu mostrar para vocês pronto meu cartão está ativo do N26 eu posso bloquear caso eu queira também tá como que ele aparece eu posso bloqueá-lo também caso eu queira então está aí para vocês a novidade do N26 um luxo de cartão show de bola né espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para um abraço então Geri Marques um grande abraço Eric Chita um grande abraço Marcelo Luiz um grande abraço Edilson Lima um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo que conversa um grande abraço um grande abraço e aí um grande abraço um grande abraço e aí Legenda Adriana Zanotto